Olá, bom dia. A ministra do meio ambiente Isabela Teixeira divulga nesta quinta-feira as taxas do desmatamento da Amazônia Legal no período de abril a junho deste ano. Vamos ao vivo ao ministério onde está a repórter Carolina Monteiro. Bom dia, Carolina. Bom dia, Malu. De acordo com a ministra Isabela Teixeira, o balanço do desmatamento que será apresentado daqui a pouco vai ser positivo, ou seja, nós vamos ter uma queda no desmatamento. O bom resultado, de acordo com o governo, depende da cooperação de todos, sociedade, governo federal, municipal, estadual e entidades. Também é dito pelo governo que é preciso inovar, porque o perfil do desmatamento, ele está mudando, ele agora se concentra em áreas menores. Também é preciso ter uma atenção especial àquelas políticas públicas que combatem o desmatamento quando o assunto é garimpos. Garimpos também são pontos de atenção para o governo. As taxas de desmatamento na Amazônia Legal, que compreende nove estados, são medidas pelo Sistema de Monitoramento em Tempo Real, o DETER, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Malu? Obrigada, Carolina. E os sistemas de monitoramento do desmatamento da Amazônia Legal, existem há mais de vinte anos para dar suporte à fiscalização. Desde 1988, o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, monitora via satélite o desmatamento na Amazônia. O objetivo é quantificar os desmates de áreas com vegetação nativa para dar suporte à fiscalização, controle e combate aos desmatamentos ilegais. Além disso, o monitoramento permite mensurar as emissões de gases de efeito estufa, uma informação a mais para orientar as políticas de mudança do clima, que visam cumprir as metas de redução gradativa das emissões até dois mil e vinte. E nós voltamos daqui a pouco com outras informações sobre o balanço do desmatamento na Amazônia Legal, que será divulgado hoje pelo Ministério do Meio Ambiente. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.